Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de química. E esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de dúvida de alunos, a química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da química do Enem. Se você quiser participar desse curso, ou pelo menos conhecer um pouco mais sobre ele, é só você dar uma olhada na descrição desse vídeo aqui no YouTube, que tem um link do curso da química do Enem, dentre outros cursos do Estuda Mais, tá bom? Indique se as substâncias são simples ou compostas. Bom, o que é uma substância simples? É uma substância que é formada por moléculas que vão apresentar apenas um único elemento químico, tá? Um único elemento. E quando a substância é composta, ela é formada por moléculas que apresentam dois ou mais elementos químicos, tá? Então, quando você olha uma molécula e aí te perguntam, ah, e aí, essa molécula é de uma substância simples ou de uma substância composta? O que você vai fazer? Você vai bater o olho para ver se você tem um elemento ou se você tem dois elementos. Ah, professor, mas eu não sei diferenciar. Eu não sei dizer se eu tenho um elemento, se eu tenho dois, porque tem elemento que tem duas letras, tem elemento que só tem uma. Como é que eu vou saber se tem um elemento ou se tem dois elementos? É simples. Na tabela periódica, eu vou colocar aqui elementos fictícios, tá? Só para você entender. Tem duas formas de você encontrar um elemento. Ou você vai encontrar uma letra maiúscula dentro de um quadradinho, ou você vai encontrar uma letra maiúscula acompanhada de uma letra minúscula. Mas, observem, sempre que você tem um elemento químico, você começa com uma letra maiúscula. Ó, letra maiúscula, letra maiúscula mais letra minúscula. Então, quando você tem elemento químico, você tem que ter uma letra maiúscula. Quando você vai olhar uma molécula, ó, letra A. Quantas letras maiúsculas você tem? Ah, eu tenho uma. Então, quantos elementos você tem? Um elemento. Ah, é um elemento? Então, é uma substância simples. Você já marca aqui, substância simples, tá? Era para escrever substância, mas eu estou com preguiça. Então, vai só S simples, tá? Agora, olha essa letra B aqui, ó. N, A, F, 2. O N está maiúsculo. O F está maiúsculo. Opa! Então, eu tenho duas letras maiúsculas. Eu tenho uma que é desse tipo aqui. Eu tenho uma que é desse tipo, ó. O N, A é desse tipo aqui, ó. Tá? Que é maiúscula com minúscula. Mas é um elemento. E o F é desse tipo aqui, é só uma maiúscula. Mas eu tenho dois elementos, vocês estão vendo? Se eu tenho duas letras maiúsculas, eu tenho dois elementos diferentes. Se eu tenho dois elementos diferentes, então é uma substância composta. Tá? Então, substância composta. Vocês estão vendo como é simples? Então, você bate o olho e você já pode falar. Olha essa. K, O, H. Tem três letras maiúsculas. Então, são três elementos. Dois ou mais elementos, a gente chama substância de composta. Certo? Então, você vai vir aqui e vai marcar. S, C. De substância composta. Claro que se você estiver fazendo essa tarefa aí na sua prova, para o seu professor, eu acho que o mais indicado é você escrever tudo, tá? Eu estou só explicando aqui. Agora, assim, se você está fazendo uma prova e o professor sabe, ó, S, C, substância composta, ele concorda? Beleza. Se ele não concorda, aí não. Você escreve substância composta. Não vai perder ponto por preguiça, né? Aqui eu tenho C, A, um elemento, porque é uma maiúscula. O, outro elemento. H, outro elemento. Eu tenho três elementos químicos aqui. Então, é outra substância composta. NaHCO3. O que é isso aqui? Quantas compostas eu tenho? Uma, duas, três, quatro. São quatro substâncias. Desculpa, são quatro elementos. Então, é uma substância composta. Eu confundi aqui, tá? Falei quantas compostas tem. É uma substância composta, tá? Com quatro elementos químicos. Se a gente tem dois ou mais elementos químicos, a gente tem uma substância composta, tá bom? Vamos para a letra F. Um, dois, três elementos. São três letras maiúsculas, né? Então, três elementos. Substância composta. A letra G. Um, dois elementos. Tem o SP aqui, que é o fósforo. E tem o CL, que é o cloro. Substância composta. NA, CL, que está aqui embaixo. Eu tenho o NA, é uma, tá? É o sódio. E o CL, é outra, que é o cloro. Então, aqui a gente tem mais uma substância composta. Dessa seção aqui, ó. Ah, tem mais. Mas, eu ia falar que a única era a letra A, que era a substância simples, né? Mas a gente tem mais aqui embaixo. A NA, substância simples, só tem uma letra maiúscula. Esse N aqui, tá? Junto com A, os dois formam um único elemento, tá? Que é o sódio. LI, que é o lítio. Substância simples. Só tem uma letra maiúscula. Então, só tem um elemento aqui, que é o lítio. A CL. Esse aqui, aqui foi um problema, hein? Aqui é erro de digitação. Não é assim, não. O C é maiúsculo e o L é minúsculo. Aí tem um doisinho aqui, tá? Então, você vai colocar aqui, substância simples, tá? Uma maiúscula só. Aqui foi um erro meu. O2. O2 só tem uma letra, né? Maiúscula. Então, é uma substância simples, ok? Isso é uma molécula de uma substância simples, uma molécula de uma substância simples. Aqui a gente tem, ó, moléculas de substâncias compostas, todas aqui. Vocês estão vendo, ó? Aquele KOH lá em cima também é. Esse ANF2 também é. Então, assim, temos substâncias simples e substâncias compostas. É só você ver quantas maiúsculas tem. Tem uma letra maiúscula, tem um elemento, é uma substância simples. Tem duas maiúsculas, ou duas ou mais maiúsculas, né? Então, você tem dois ou mais elementos químicos e a substância composta. Bem fácil, né? Bom, pessoal, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido. Espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício de química. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like aqui neste vídeo e de compartilhar nas suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim, vocês poderão estar ajudando seus amigos e, com certeza, estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Se inscrevam também em nosso canal no YouTube e ativem o sininho de notificações caso vocês queiram receber mais vídeo-aulas assim como essa. Um forte abraço, bons estudos para vocês e até a nossa próxima vídeo-aula. Tchau, tchau! Tchau!